Olá, pessoal! Começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é numa pegada vlog, passando um dia inteiro com a gente aqui em Campos do Jordão. Dia chuvoso, gente! Como vocês podem ver, esfriou. Já aproveitei e colocaram o casacão aqui, né? Porque, olha, agora de pouco a gente olhou, tava fazendo 11 graus. Então, tá friozinho, né? Tá bem friozinho! E como choveu, ontem, o tempo abriu, gente, conseguimos ir lá no Pico do Itapéu, aqui pra quem não assistiu, que tá lá no canal de vlog, né? Mas hoje tá chovendo, gente. Então, temos que pensar coisas pra fazer no tempo de chuva, né? Mas aproveitar a pousada aqui também, né? Também, exatamente. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E bora lá passear. Olha só, gente, logo ali fica a recepção e aí aqui fica o nosso quarto, que é o apartamento 1. Vou fazer um tour rapidinho aqui pra vocês. Nós já fizemos lá no Insta, mostrando detalhadamente. Olha só, de cara aqui temos a cama, onde dormem eu, a Mamis e a Yuki. E a Yuki dorme bem aqui no meio, gente, bem plena. Ela tem duas camas, na verdade. Ela tem duas camas. Essa daqui que dorme com a gente e a caminha dela aqui do lado, olha só. E aqui do lado já fica também a cabeceira com o abajur. Aqui no cantinho tem uma TV, onde a gente assiste YouTube, Netflix. Aí aqui tem o Frigo Bar. Yuki e Mamis, do lado da varanda. Aqui tem uma poltrona. E aí aqui, gente, olha só, a vista da varanda. Bonita a vista, né? Eu gosto bastante. Não vai nem pegar, eu acho. Olha, faz um pouquinho. Mamis abriu aqui, gente, olha só. O catavento, bem alto. E aqui do lado fica o salão, onde tem o café da manhã. E pra cá fica o banheiro, que eu mostrei pra vocês lá no Insta. A parte que eu mais amei é que tem o quê? Tcharam! Uma hidromassagem, gente. Já estreamos ela ontem. Vamos também usar ela hoje. Aproveitar, né, Mamis? Aí aqui tem esses vasinhos de florzinhas, né? A roxa, um espelho, tem esse abajurzinho aqui também na lateral, o secador, o box. E esse foi o tour, né, meu amor? A Mamis tá bem plena aqui na cama. Não, essa é a chumbinha com esse pedido. Ih, meu amor, você tá deitadinha com a mamãe? Você tá parecendo também um cachorrinho, Mamis, com esse seu casaco, Teddy. É porque isso, e olha, a gente cai na temperatura. Aham. E subindo a escada, gente, aqui de frente temos uma parte aqui pra você se divertir. E deste outro lado aqui tem um outro apartamento, que esse aqui é o 05. E olha só a decoração. Lembra muito aquelas casas das montanhas. E a Thalita já tá aproveitando pra quê? Pra jogar sozinha. Aqui também tem um espelho enorme ali, ó. Pra você fazer o look do dia. E olha só o tamanho dessa mesa. Enorme, hein? Gigante. Gigante. E você tá com que ele é pesadão, hein? Você já faz um treino assim, ó. Já faz academia, já que a gente tá aqui só passeando, né? A academia tá off. Mas a decoração é muito linda. É todo em madeira araucária, gente. É meio trava-língua falar isso. Mas olha desse lado, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uma lareira. E aqui tem uma mesa que você pode jogar cartas. Se a gente tivesse trazido um, Thalita, dava pra jogar. Ah, mas o que é embaixo? É baralho? Tem baralho lá embaixo, né? Que a gente mostrou pra vocês. E outros jogos que também você pode trazer aqui, ó. E aí tem as decorações aqui. Olha que legal. E a chuvinha segue ali, né? Hoje não demos sorte. Ontem aproveitamos, mas hoje não, né? Então vamos fazer passeios aí em lugares fechados. Olha só que bonita essa luminária. E aí, aqui do lado tem o sofazinho. Aliás, tem dois sofás. Esse aqui e aquele outro. Tem um relógio bem antigo ali no fundo. Olha que legal. Vai lá, Thalita. Vamos ver se você é boa, hein? Já fechei uma já. Olha lá. Opa! E aqui do lado, olha que legal. Tem duas cadeirinhas de balanço, gente. Tem desse lado. E aqui os tacos, né? Pra jogar. E aqui do outro lado também. Olha só. Tem mais uma cadeirinha. Ah, e tem mais um apartamento aqui, Thalita. Tem mais um aqui. Zero seis. Nossa, quem pegar esse apartamento aqui acorda de frente. Que legal. E aí, aqui, gente, vocês têm a vista do jardim que a gente estava ontem. Olha só. Uma vista bem bonita. E a Mamis vai estrear a cadeirinha. Cadeirinha de balanço. Ah, que gostãozinho, hein? E tem duas, gente. Tem essa e aquela outra ali, olha. Olha, dá pra subir e editar os vídeos aqui, gente. Ah, eu tô com preguiça de ir embora, hein? Já tá com preguiça de ir embora, mamis? Ou você sentar naquele sofazinho ali com uma mantinha. Olha isso, gente. Puxa, tá quente? Nossa. Pronto, a pessoa dorme aqui, né? Exato. Olha quem veio pra sala de jogos. Vai subir na cadeira? Olha isso, gente. Acha um pontinho branco. Cadê? Tá debaixo aqui, ó. Olha isso. Meu Deus do céu, não consigo nem acompanhar. Olha a alegria. Olha a alegria. Vamos fazer ela cansar, porque a gente quer. Sair pra almoçar e esse neném não vai poder ir. Nesse lugar que a gente quer ir não é pet friendly. Ô, meu Deus. Aí a Thalita colocou ela no sofazinho ali. Quem disse que ela quis ficar aquele sofazinho, né? Quem disse? Aí eu falei, coloca ela aqui no chão, então, pra dar uma voltinha. Aí, pronto. Já correu bastante, né? E aí, pronto. E aí, pronto. gente chegamos na pastelaria olha chuva que tá olha só tão tcharam chegamos aqui no pastelão do maluf é bem grande né mamis nós íamos na no pastelão do maluf que fica no portal na entrada de campos do jordão né então vamos lá entrar para ver as opções a gente aqui está as fotos dos artistas que vieram tem o cid moreira maurício de souza aqui tem a dupla gian giovani que mais olha o caio castro veio aqui será que ele pagou o pastel dele talita ex-bbb ana paula comediante tiago ventura nossa oliminha veio aqui que legal olha isso meirelles do neto olha e aqui tem todos os pastéis aliás os sabores também tem é porções saímos da pastelaria gente lembrando que esse vídeo vai lá no canal principal né então assistam lá depois e agora a gente estamos bem em frente a onde ao portal aqui da cidade deixa eu mostrar pra você olha só a gente foi tal da cidade e aí aqui do lado que a gente olhou agora tem uma uma loja de chocolates olha que bonito ali na frente tem um coração para fazer fotos né e a gente estava aqui gente pastelão ali do lado é uma mecânica e é isso gente quer dar uma olhadinha lá no chocolate olha tem bastante variedade de chocolate bombons esse aqui é pipoca doce olha que legal nossa verdade olha que interessante aqui também tem é trufas eu acho não bombom alta ali tá bombom de cereja com licor bastante opção né esse lado tem um pouco mais acho que ali tem geleias e tá um frio muito bom gente vocês não tem noção começou a cair a temperatura né E aí E aí e aí e aí e aí gente estamos aqui na sala agora de estar olha só o moço acendeu a e aí e aí a criança aqui pegou que a gente peguei para jogar esse jogo aqui far cry 4 nunca joguei na vida não sei como se joga mas vamos tentar olha só controle aqui e o que me está aqui do lado dormindo companheirinha e mamis está aqui do lado editando todo já parei de jogar porque o jogo não não rolou e a mamis está aprontando o que mamis acendendo a chama do amor olha isso ó e tá sem medo mesmo e aí o que chama atenção né meu amor é tá falando isso aí mamãe liga a vareira acende a vareira na verdade né ligar é ótimo olha tava sumindo já você reacendeu a chama do amor uma vez e aqui do lado gente olha peguei um negocinho para tomar cafezinho da tarde peguei sequilhos broa biscoito de polvilho tudo feito aqui na pousada peguei um cafezinho também você não vai tomar café amanhã vai tomar cafezinho olha frente à lareira bem quentinha e aí o que segue plena aqui né meu amor você não pode com biscoitinho não e a gente tava na dúvida se sair a comer fora mas decidimos comer aqui mesmo na pousada que eles têm a cantina com várias opções e aí olha só o que vamos jantar esse risoto de cogumelo né Thalita risoto de cogumelo regionais alvinho branco manteiga e cebolinha olha só que delícia a gente para acompanhar uma lareira aí tá com uma cara boa hein e aí e aí e aí